Agora, vem mais um da Lazio. Olha que cobrança de falta do Christian Ledesma. Bola acertou, travessão, não deu chance nenhuma. De defesa ali pro Doni, golaço do Christian Ledesma. Três para a Roma, dois para a Lazio, placar final desta partida. Disputada no estádio... Agora, vem mais um da Lazio. Olha que cobrança de falta do Christian Ledesma. Bola acertou, travessão, não deu chance nenhuma. De defesa ali pro Doni, golaço do Christian Ledesma. Três para a Roma, dois para a Lazio, placar final desta partida. Disputada no estádio...